Maria Aparecida Tem muitas marias, mas não são iguais É a Aparecida quem amou demais Tem muitas marias, mas não são iguais É a Aparecida quem amou demais De todas as marias que estou falando Só a Aparecida continuam amando De todas as marias que estou falando Só a Aparecida continuam amando De todas as marias que estou falando Só a Aparecida continuam amando De todas as marias que estou falando Só a Aparecida continuam amando De todas as marias que estou falando Só a Aparecida continuam amando De todas as marias que estou falando Só a Aparecida continuam amando